E a Rede 9 esteve acompanhando neste domingo em Lagoa dos Três Cantos, o Musa Rio Grande do Sul, uma parceria do Tony Herr juntamente com a administração municipal aqui na Praça da Lagoa. Um belo evento, né Tony? E a gente quer saber de você a avaliação desse grandioso evento que ocorreu no município. Bom, Adriano, acho que as pessoas que estiveram aqui presenciaram um grande evento, né? Foram pessoas que a gente viu que as pessoas ficaram encantadas com as meninas que estavam na passarela. Então o nível era muito forte, muito alto. Na categoria juvenil, principalmente, tinham 14 meninas fortíssimas de todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, Itaara, Panambi, Erestim, Cruz Alto. Então a gente teve um baita de um evento hoje aqui. Temos assim, só agradecer a administração municipal, na pessoa do prefeito, nosso prefeito Dionísio, né? O Zé, que foi um grande incentivador desde o início, ele acolheu a ideia. Eu tenho que agradecer bastante também a vice-prefeita que hoje disponibilizou de várias coisas aqui pra gente. Quando faltou, a gente foi atrás dela, resolveu o problema, toda a situação. E assim, as soberanas do município que estiveram aqui também, brilhantando o evento. Nós temos que agradecer os nossos patrocinadores, o Regional Supermercados e também a Pérola Negra, os nossos jurados incríveis, as nossas meninas que já foram miss coordenadas por mim. Música Olá, eu sou a Luciana Silva, tenho 16 anos e representei a capital da Amizade, Erestim. Fiquei muito feliz por ter conseguido conquistar o título de musa aqui do Rio Grande do Sul. E queria também agradecer a organização, foi tudo muito bem organizado e também as amizades que consegui neste evento. Olá, eu me chamo Júlia Goulart, tenho 18 anos, sou da cidade de Candelária e fiquei como primeira princesa no Musa Rio Grande do Sul. A produção do concurso está de parabéns, tinha muitas meninas lindas e agradeço a todos que torceram por mim. Oi, eu me chamo Rafaela Nagy, eu tenho 17 anos e representei o município dos mais belos balneários do Rio Grande do Sul, Itaara. Eu agradeço muito o evento belíssimo, candidatas fortes, foi maravilhoso o dia de hoje, muito obrigada. Olá pessoal, eu gostaria de agradecer a toda a organização do concurso, foi tudo muito perfeito, estão de parabéns. Eu estou muito feliz por estar representando a minha cidade de Passo Fundo como Musa 2017 Rio Grande do Sul, muito obrigada. Olá, meu nome é Janaina Lameuxelco, tenho 21 anos, sou aqui de Lagoa, fiquei em segundo lugar no Musa RS. Quero agradecer aos meus familiares, meus amigos que estiveram aqui presentes, também a administração e ao evento, ao todo, ao Tony e de todas as pessoas. Muito obrigada. Eu sou a Andresa Kun, tenho 23 anos, representei a cidade Selva. Para mim foi muito gratificante ter participado do concurso, foi bem divertido, eu conheci muitas meninas lindas, queridas e consegui ser a segunda princesa do Musa Rio Grande do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho